Vice-Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Brigadeiro-General Falo Ratelaique, a declaração que participa do programa Grande Entrevista e Estúdio 2 ZMN Bebora Dili. Brigadeiro-General mostrou essa informação que a instituição FFDTL já mostrou ditadura. Falo Ratelaique explica que a cara que implementa a ditadura é o veterano Sira, que é o comandante do comandante Hanesan Oinlorong. A acusação barata de que a gente não é, de dentro de uma ditadura, também não ouviu, mas o ditadura que nós não aumitou. A gente tem que decidir com alcantar o acantonamento. Quando a milícia desarmada, isso é uma população. A gente tem que acertar de uma ditadura, o que a gente tem que fazer a gente em 2006. A gente tem que acertar de uma ditadura, a gente tem que ser comandante, A minha plana desde 2006, 2007, 2008, 2008, 2008, o último saíram que a minha primeira mistura é em 2014. É a minha plana. A minha plana é que a gente tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas a minha velha é que a gente materializa. Nós entendemos. Eu meus pôr tudo. E a minha posição é que eu tenho que pensar. Mas a minha posição é que eu sou. Eu tenho que pensar em cada vez mais. Para mim é que eu tenho que pensar em que eu sou de reforma. A minha rotina e a hábitos é que eu sou autoritária. Ou é o autoritário? Eu tenho que pensar numa jornada em torno de hoje. O primeiro é que eu tenho que pensar em carriera. Mas a última capítulo, quando eu tenho que ler em prisão, Depois, nós vamos fazer o requer.